Yes, sir. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. E antes do play, tá legal também que a esquema. Deixa o like, se inscreve, se inscreve, se inscreve, me segue, nesse vídeo se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Isso tudo é o vídeo de pegar o beat. Link tá na descrição, mas eu nem chamei a vinheta, então chama. Certo, família? Depois dessa vinheta linda e maravilhosa, tá afim de pegar um dinheirinho de bobeira, baixando o aplicativo, ficando 3 minutos por dia no bagulho, mano? Baixa o TikTok, link tá na descrição ali. Porra, tem um código aqui, usa esse código aqui, que é o meu código, vai estar me fortalecendo e você também já vai chegar ganhando lá, merreto, e chama mais gente, e assim a bola de neve vai enchendo quando esse jeito tá com o maior bolão, vai ganhar dinheiro pra sacar. Fé, família? Link tá na descrição, tu vai pegar o beat também, tá ali. E é isso, vamos pra esse play, let's go, let it be, let it up, hein? E sabe como é que é, né? Não consegui fazer na correria, porque o meu sol tá só de madrugada, eu estava dormindo. Let's go, let it be, let it up, véi. Eu acho que é só um audiozinho, pra não passar batido. É, o menino toca. Caralho, isso é... É afro? Caralho, é afro? Caralho, é afro? Caralho, é afro? Caralho, é afro? Não, Eu te vejo até o mais caro que eu tirei sem me mostrar Tira tudo e vem mostrar motivo de eu te provocar Se eu sou do drink no fim Eu não me peço aqui na rada Joga a bunda no pique E eles fingem que praga Virou de lado Espirou o lado Deixa eu marcado Águas e marcas e monhas Eu troco saudade sua Pode me xingar a vontade Que a razão é toda sua Eu tive que me equilibrar Pra lidar com tudo isso Com peso e com medo de nunca ser amado De verdade, segredo Mas eu já sei Olhei nos seus olhos Agora se identifiquei Comprei essa loja toda Que já me expulsaram a vez Não pago quase um lado Tô te vendo rebolando Que uma terra tá agradável Eu vou fazer você descer Pode me confessar Tenho medo de perder A sua vontade de me dar Só nós dois entende O que se passa aqui Se ela falar que vai embora Eu falo volta aqui Deixa seu cheiro comigo Tendo quente, tô louco Me assombrando, sigo Também sigo do todo Sei que adora perigo Mas te protejo do todo Posso estar alombrado Se ela me beija, tô louco Deixa seu cheiro comigo Vem de repente Tô louco Sei que só sombra no círculo Também no círculo dos outros Sinto que se adora perigo Mas te protejo do todo Posso estar todo alombrado Se ela me beija, tô louco A minha chute brilha Esse menino é linda Tá louca da minha fadilha Sua boca droga no peru Lá já me te convencer Nesse assunto eu vou pensar Quando vai descer Pra eu poder te apreciar Uma minha chute brilha Luiz e menina linda Do louca com a minha quadrilha Sua boca droga no peru Lá já me te convencer Quanto assunto vai pensar Quando que cê vai descer Pra eu poder te apreciar Caralho, maneirinho Só comer eletro Eletrônico assim, né Pegar da maneira Ele gasta, né Ele gasta, família Certo? É isso, espero que cê tenha curtido Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Comenta o que que você tá achando aí Certo, família? Fica com Deus aí Até a próxima Tô na paz Tchau 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 Tchau